11 horas e 15 minutos, estamos de volta aí, a gente iniciou o programa muito animado, muito pra cima e justamente pra aprender a tua atenção e pra te deixar aí ligado até o fim do programa de hoje e agora nós vamos falar da melhor parte do programa que é o prêmio, o agora premiado de hoje, que é esse vale almoço pra duas pessoas na Peixaria do Almirante, eu vou pedir aqui pro Anderson Tavares mostrar aqui o vale almoço e aí se você tá interessado realmente em provar ali dos pratos especiais, peixes aqui da região lá na Peixaria do Almirante, você pode ligar e participar, lembrando, olha só, esses aí são os telefones pra você entrar em contato com a Peixaria do Almirante, e agora pra você que quer levar esse vale almoço pra casa, você pode ligar pra um telefone apenas, mudou né, não é mais o 3951 nem o 3952, é um novo telefone é o 3307 3950, nós vamos repetir, 3307 3950, você não pode dizer alô, você tem que dizer Peixaria do Almirante, e aí você pode levar pra casa esse vale almoço e convidar aí uma pessoa pra aproveitar e degustar dos pratos especiais lá na Peixaria do Almirante, vocês estão vendo imagens aí e aí aproveitando a oportunidade, eu quero mandar um beijo pro seu Sidney e pra dona Carla eles que preparam aí com todo amor, esse sabor especial que só lá na Peixaria do Almirante tem e aí a gente aproveita pra dizer que tem uma novidade, não é só mais almoço lá na Peixaria do Almirante não tem jantar também, não é isso diretor? é de segunda a domingo ou de segunda a sexta, como é que é? A gente tem essa informação aí? legal né? Aí a gente vai dizer daqui a pouquinho, você já tem essa opção aí, agora quer comer um eu quero jantar um peixe, né? Mas não é sushi não, agora tem a opção aí de jantar lá na Peixaria do Almirante não é só mais almoço, e aí o agora premiado de hoje é válido apenas pro almoço, tá certo? você liga pro 3307 3950, não diz alô, a gente tá batendo na tecla que é pra você não errar repita! 3307 3950, e aí você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante e aí falando em agora premiado, nós vamos mostrar a ganhadora de ontem do bolo da vovó Tereza, olha só é Deusuíta? Deusuíta dos Santos, lá do Parque das Nações, ela que ganhou aí o bolo sabor prestígio da vovó Tereza ela foi a primeira pessoa que disse, eu quero, né? A gente teve uma pessoa na linha ontem só que aí a ligação caiu, não deu pra gente atender ela durante o programa e a Deusuíta foi a primeira pessoa que disse, eu quero bolo, e aí ela ganhou sabor prestígio e aí a gente vai, deixa de lado um pouquinho, né? Deixa de falar de comida, deixa de falar de bolo, de peixe porque agora a gente já começa com as notícias do programa da comunidade, olha só foi enterrado ontem o corpo do policial militar morto na quarta-feira com um tiro na cabeça depois de tentar impedir um assalto a um mercadinho ele deixou quatro filhos, a polícia apresentou um dos suspeitos ontem mesmo e vale lembrar que esse já é o quarto PM assassinado este ano a gente vai trazer aqui os detalhes desse caso que eu fui lá e acompanhei essa história toda e a gente traz aqui na tela, vem aqui comigo um dos suspeitos de participação no crime, Raiden Nilson dos Santos Mendes foi apresentado nessa quinta-feira o crime foi neste mercadinho no fim da tarde dessa quarta-feira segundo a polícia, a dupla era acostumada a cometer assaltos em mercados aqui na zona leste da capital um dos suspeitos, o Frank, anunciou o assalto e no mesmo momento um policial militar que também estava no local tentou impedir a ação e atirou contra eles houve troca de tiros, foi quando o PM acabou sendo atingido na cabeça e morreu na hora tratava-se de uma dupla, até o presente momento, para você ver em pouco tempo de levantamento conseguimos constatar três assaltos realizados aqui na zona leste da capital em bairros diversificados, tanto no Jorge Teixeira como no bairro Zumbi dos Palmares o outro suspeito, Frank de Oliveira Cajueiro, foi baleado no tórax fugiu sem o comparsa e morreu depois de colidir com o carro com uma arma de fogo, segundo Raiden Nilson, tratava-se de uma pistola e ele desceu primeiro, entrou no mercado e ficou observando se teria seguranças, se teria mais pessoas e qual seria o melhor momento para agir entretanto, quando ele se deparou, já estava com os disparos segundo informações dele, ele ouviu três disparos de armas de fogo e nessa situação ele empreendeu fuga, juntamente com o Franklin, que veio a óbito o corpo do policial foi velado em uma igreja evangélica no Zumbi 2, zona leste de Manaus em frente ao local, os amigos de Farda ergueram uma faixa pedindo justiça só este ano, quatro policiais foram mortos e dois ficaram gravemente feridos a gente cobra das autoridades competentes para que vejam essa situação porque os policiais militares, quando cometem ou praticam alguma criminalidade, eles são punidos então nós queremos o mesmo rigor, na punição dos policiais militares, nós queremos o mesmo rigor que o nosso secretário de segurança procure também investigar quem são os culpados e elucidar os casos na morte desses policiais militares que pagam com a sua vida a sobrinha de Lee Van Cleen saiu do velório desmaiada o corpo seguiu em cortejo até o cemitério Parque Tarumã, na zona oeste onde o PM foi enterrado o que que não faz aí a dor de uma perda na família? principalmente nesse momento aí em que uma pessoa, um trabalhador, um pai de família perdeu a vida tentando cumprir ali o papel dele que é manter a segurança da população cumprindo o ofício dele que era tentar impedir a criminalidade tentar impedir o assalto deixar que aquele comércio fosse realmente assaltado por uma dupla de suspeitos acostumada, a dupla acostumada a cometer esse tipo de assalto e aí ele morreu cumprindo o ofício dele que era impedir esse crime e aí perdeu a vida agora a gente vai lhe comentar sobre esse caso eu conversei com o delegado sobre a prisão desse suspeito, Hayden Nilsson o Frank foi o comparsa dele, ele morreu logo depois do assalto teve a troca de tiros entre o policial e o Frank e aí ele acabou baleado no tórax e morreu minutos depois de empreender fuga e deixando o comparsa para trás aí olha só a história o comparsa do Frank, o rapaz que morreu ele disse para o delegado que ele iria o Hayden Nilsson, esse suspeito que foi apresentado aí ele disse para o delegado que ele iria ganhar uma quantia de 120 reais para ajudar aí o rapaz a cometer o assalto e aí a polícia cumpriu aí o papel, conseguiu realizar a prisão do suspeito que vai responder por esse crime aí de latrocínio agora a gente dá uma pausa de falar de polícia e fala de comunidade porque hoje a gente também tem uma informação aí de que está sendo realizada uma feira ali na comunidade do Manoa na zona norte da capital é a primeira amostra de literatura uma escola particular abriu as portas para a comunidade ali da área visitar essa feira, muita criançada foi conferir de perto essa feira de literatura que o Juscelio Paiva está lá e traz para a gente vem aqui comigo, Juscelio olha só, quem quando criança nunca ouviu essas historinhas aqui olha, o casamento da dona baratinha os três porquinhos, a branca de neve e os sete anões não é mesmo? pois é, mas além de terem ouvidos as crianças que estudam neste centro educacional hoje estão fazendo diferente eles estão encenando por exemplo, aqui nesta sala está ocorrendo a encenação dos três porquinhos é isso mesmo, vamos entrar aqui para tentar descobrir o que está acontecendo aqui dentro olha só, já consegui perceber ali os três porquinhos e de longe já avistei um lobo mau essas atividades aqui é, ela tem um propósito é incentivar a leitura das crianças e instigar também a imaginação deles eles estão aqui, vão participar desse evento o dia todo agora um detalhe, olha que coisa boa tudo isso aqui é aberto para a comunidade aqui do Manoa na zona norte de Manaus então os pais aí que tem os filhos podem trazer aqui para acompanhar essas atividades que estão sendo apresentadas aqui pelas crianças vou pedir para o nosso Negrafecha Gato Júnior mostrar aqui por exemplo olha aqui os três porquinhos que bonito né essas atividades é rotineira das crianças aqui na escola é uma forma de incentivar a leitura de tirar um pouquinho deles a timidez olha só, muitos deles dançando e aqui olha, até o lobo mau também veio lobo mau está metendo medo em muita gente aí? você é um lobo mau do bem? é é um lobo mau do bem, como é o seu nome? Thales olha só, o Thales é um lobo mau do bem ele disse que não assustou nenhuma criança não até o momento mas vamos conversar aqui com a professora Aelimara Macedo professora, a gente vê aí as crianças se divertindo realmente os pais acompanhando agora tudo isso tem um objetivo né é realmente incentivar a leitura e tentar ajudar as crianças aí a interagir de forma mais lúdica aqui dentro da sala de aula sim, o nosso objetivo não é mais nada do que menos incentivar nossas crianças a leitura né, para elas irem além da imaginação né, as nossas crianças elas precisam muito ser motivadas em relação a leitura em relação a escrita né então o nosso objetivo desta feira hoje tanto para as crianças e para a nossa comunidade é que as crianças elas sejam mais motivadas né porque essas histórias de contos infantis as crianças elas ouvem os seus pais contando né e outras coisas que elas ouvem também dentro de sala né então tudo isso ajuda para que as nossas crianças venham se desenvolver né como vocês veem aqui é aberta ao público, é aberta à comunidade né para que eles possam participar e se alegrar junto com seus filhos né qual é a média de idade aqui dessas crianças que estão participando hoje que estudam aqui no centro bom, nós estamos hoje trabalhando aqui com o primeiro período e maternal que é a idade de 4 a 5 anos beleza muito obrigado a professora Elimara e olha só Gato Júnior, vamos tentar falar aqui com os três porquinhos você, como é o seu nome? João João, você gosta aí das atividades e está brincando com os coleguinhas? sim Gosta muito E você? Elis Gosta também Elis? Qual o seu nome? Taylon O Taylon, então Taylon, está gostando aqui de seu porquinho hoje? Está gostando muito, é um dos três porquinhos, olha só e quem vem incentivar são eles aqui, os pais que são fundamentais aí para a educação dos filhos né e é importante começar desde pequeno vamos tentar conversar com uma mamãe mamãe, a senhora está aqui toda fazendo fotos do seu filho, é importante educar desde cedo e incentivar a leitura? É, com certeza, é muito importante né Seu filho estuda aqui por exemplo há quanto tempo? Há um ano É o primeiro aninho dele, então começar desde cedo aí para no futuro ser um filho educado e também ter aí o gosto pela leitura Com certeza, isso é muito importante né, é fundamental para eles né Beleza, a senhora é mamãe de quem? É da Rânia Cadê a Rânia? Ali ó Aquela lá de trás, Rânia, dá um tchauzinho aí que a mamãe já falou com a gente, olha isso Tá linda ali a Rânia Então, é isso mesmo, é Priscila Nós vamos ficar por aqui, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar porque não é só nessa sala aqui não Não é só a sala dos três porquinhos não Tem muita coisa ainda para mostrar e nós vamos voltar daqui a pouco Por exemplo, nós vamos ainda visitar daqui a pouquinho a sala da Rapunzel E quem não gosta de Alice no País das Maravilhas né Então daqui a pouquinho a gente volta Eu volto com você aí no estúdio É verdade, é verdade Giselle, eu também gosto de Alice no País das Maravilhas E aí falando justamente de criançada né, de historinha, de filhos Nós estamos recebendo hoje um grupo de mães E aí eu vou pedir para o seu Carlinhos mostrar aqui que já tem uma mesa posta né O Bazar das Mães, pessoas, mulheres que realmente abriram mão do emprego, do trabalho E passaram a se dedicar a cuidar dos filhos para ter mais atenção Acompanhar aí o crescimento desses pequenos E aí elas estão arranjando uma maneira de trabalhar por conta própria Fazendo aqui né, tudo isso aqui que está aparecendo né Tem objeto, tem joias, tem bolsas, tem quadro, tem vários outros materiais que elas produzem Não é só artesanato não Tem comida, tem uma série de outros serviços produzidos por essas mães E aí aproveitando a oportunidade eu peço aí para entrar aqui no estúdio A Kátia e a Larissa né, que são né, você Kátia é coordenadora aí né Do Bazar das Mães, pode ir mais um pouquinho, fica aqui mesmo E aí vocês vão participar desse bazar que acontece amanhã né, dia 26 de novembro Ali no Adrianópolis no Espaço Conviver né Kátia Fala para a gente desse, primeiro desse serviço, desse trabalho né São quantas mães e é exatamente isso Elas abriram mão do trabalho para passar a se dedicar, acompanhar o crescimento dos filhos É isso mesmo? Exatamente, a gente está na sétima edição do Bazar Nessa edição a gente tem dois pais empreendedores também Não é só mãe não então? Não, só os pais estão começando a aderir a essa questão da participação mais ativa Na criação dos filhos também E a gente está com 25 expositoras, tanto em gastronomia como com artesanato E vamos ter alguns serviços também Então assim, a proposta do Bazar é fomentar e apoiar o empreendedorismo materno Para que mais mães consigam se dedicar à criação dos seus filhos e ter uma fonte de renda E acompanhar essa fase de crescimento né Exatamente É muito difícil você ter que deixar o seu filho em mãos de outras pessoas Se você não confia, acaba, geralmente acaba deixando de lado esse momento que é o único né Passa e não volta mais né A gente vai ser mãe o resto da vida, eles vão ser crianças só uma vez Então por que não dar uma pausa e realmente curtir o começo da vida deles né E de quebra ainda, produzir, deixar esse lado criativo para aflorar e vender, comercializar Certo, então são 27 pessoas, 25 mães e dois pais Exatamente 27 pessoas nesse grupo Isso Vocês vão fazer então nesse sábado né, um bazar, elas vão fazer um bazar das mães Vendendo aí uma série de produtos Agora fala pra gente, lembrando que você que está acompanhando aí o programa da comunidade Se interessou por esse serviço, a feira vai ser amanhã Onde vai ser, que horas, precisa pagar alguma coisa, como é que vai ser esse evento? Então, entrada gratuita, amanhã das 9h às 18h, lá no Espaço Conviver, na Rua Natal, 601 Adrianópolis É a entrada, como eu já falei, é gratuita De que horas é que horas? Às 9h às 18h Então assim, a programação que a gente tem, às 9h a gente vai ter uma aula especial de yoga para casais Às 10h30 a gente vai ter uma aula da dança materna que os pais fazem junto com o bebê Às 14h a gente vai ter uma oficina sobre como montar uma festa sustentável infantil com a Silmara Serrão Às 15h a gente vai ter uma vivência entre os pais e os filhos Só a questão do elogio, do vínculo, do fortalecimento do vínculo dos pais com os filhos E paga pra participar dessa oficina? Das oficinas não, nem das palestras Olha só, né? Gratuita Exatamente, e às 16h a gente vai ter uma palestra sobre introdução alimentar Com a nutricionista que atende lá no nosso espaço Agora eu vou pedir, Kátia, pra falar com a Larissa A Larissa vai ter muita coisa boa lá, brincadeira também, né? Você faz parte do grupo de mães empreendedoras, é isso? Sim, eu faço parte do coletivo Amativa, que é um grupo de mães empreendedoras, né? Que se uniram pra fomentar o empreendedorismo materno E o que que você fez daqui dessa mesa, né? Você chegou a fazer alguma coisa, né? O que que você sabe fazer daqui? Daqui eu faço os acessórios infantis, cabelo, laço, peixe São tiaras, né? Mostra aqui pra gente, mostra aí pro Anderson Tavares Olha só, gente, produzido por elas aqui Essa tiara, né? Ela sai por quanto? 15 reais 15 reais, né? Deixa eu mostrar aqui O que mais que você faz aqui? Os laços também Olha só, laço de cabelo Isso Né? Vocês que fabricam Eu mesmo E aí o valor também, quanto que é? Esse daí tá 14 reais 14 reais, né? E vai ser oferecido lá no bazar também Tudo isso vai estar lá no bazar, né? Agora tem uma série de outros produtos aqui, né? Tem esse conjuntinho aqui, olha só, gente Né? A tiara infantil E o nome disso aqui? É tapa fralda Gente, eu pergunto porque eu não sou mãe ainda Eu sou tia E tia coruja, pra quem eu mostro aqui? Rui Mendes, mostra aqui Eu sou tia coruja, entendeu? Por isso que eu pergunto Nem de primeira viagem eu sou E aí agora explica pra gente uma outra coisa legal que eu achei aqui Olha só, Tavares, mostra aqui a rede Gente, olha só que criativo Deixa eu tirar aqui É a rede Cátia, fala pra gente, né? Vocês tem também um grupo de mães que fabricam essas redes É o coletivo Mamativa, que a Larissa faz parte Uma das integrantes que faz essa rede Que é pra colocar no berço Então o bebê, ele não vai dormir solto no berço Ele vai ter o aconchego como se estivesse ainda no útero da mãe A rede, ela simula como era um ambiente uterino Aí o bebê se sente mais confortável, protegido, acalentado e tem um sono melhor Agora, tem também aqui, né? É comida isso aqui? Isso, são papinhas orgânicas É do Emporio da Papinha, ela é uma marca nacional Vai estar sendo vendido lá também, né? Já vai estar sendo vendido lá também E a Tatiana que vai fazer a palestra, ela que é a proprietária do Emporio Lembrando, é papinha de neném, tá gente? E então, gente, tá aqui, olha só Produtos, né? Fabricados por elas Agora, o que chamou a atenção também é isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Kátia, Larissa, explica pra gente Esses são os carregadores de bebê de pano Certo, como que usa isso? Aquela que não sabe Esse aqui é o sling E ele tem toda uma amarração pra fazer Tem como colocar aqui? Coloca na Larissa, Kátia Só pra gente explicar pra quem tá acompanhando Aí, quer dizer, são produtos que ajudam, né? Geralmente é cuidar da criança, do bebê No caso, isso aqui dá pra fazer as coisas de casa Com o menino no colo, no caso É isso mesmo? Sim, dá pra fazer tudo As mãos ficam livres pra quem realmente interessa O bebê fica juntinho da mãe Fica sentindo o calor da mãe Ou do pai também Vários pais já usam E é muito bom, é muito bom É muito prático pra sair Estamos acompanhando aí, gente? Como é que faz aqui todo esse processo aqui? Tem um nome disso aqui, não tem, Kátia? Sling É o sling É o sling Esse modelo é o... Eu coloco o bebezinho aqui E aí coloco o bebê aqui, gente Olha só Estão vendo? E aí o bebê fica aqui, né? Dá pra dormir, dá pra ficar Pode dormir, dá pra amamentar também Dá pra amamentar Já ajuda, né? Ajuda bastante Pra não ficar, fica com as mãos ocupadas Até, de repente, pra trabalhar, né? Pra trabalhar Com o bebê no colo Eu lavava roupa, lavava prato Fazia tudo com o meu bebê dentro do sling Ele dormia super tranquilo Olha só Agora tá aparecendo aqui, Kátia, na sua tela, né? As imagens, olha só A imagem de como é que pode usar isso Sim, mesmo Um pai que tá usando o sling, né? E o bebê aí no colo do pai, né? Então quer dizer, dá pra fazer até compras Com certeza Agora ele fica com muita vontade Certo Então, olha só, gente A feira é amanhã das 8 até as 6 da tarde São mais de 25 estandes com vários produtos O preço, né? Vai de 5 reais Ah, é 220 A 220, mais ou menos A 220, no caso, a rede E o tapete E o tapete, né? São os produtos mais caros E aí, se você se interessou Ou você acha que vale a pena ir lá Tem o telefone aí no rodapé do seu vídeo Pra você entrar em contato Tirar as suas dúvidas E dar um pulinho lá que vale a pena, né? Você, mãe, que quer participar do Bazar Aprender aí uma série de outras coisas Nas oficinas Dá um pulo lá que é tudo de graça Você não paga nada E aí não pode deixar essa oportunidade passar, tá bom? São 11 horas e 35 minutos Eu agradeço a Kátia A Larissa Elas que são coordenadoras aí Desse Bazar de Mães E aí, né? Mostrando todo esse serviço Esse trabalho A gente chama a atenção das mães Que querem participar Tem como, Kátia? Só pra gente finalizar Esclarecer, né? Caso a mãe queira participar desse grupo De mães empreendedoras E realmente queira acompanhar Esse crescimento do filho Como é que elas podem fazer? Lá no Espaço Conviver A gente tem um grupo de apoio A mãe empreendedora Ele acontece uma vez por mês Só acompanha a nossa programação Pode olhar ali pro Anderson Tavares Tá E assim, elas podem participar Infelizmente a gente não tem mais vaga pra isso Mas elas podem participar prestigiando as outras mães E assim, o convite que a gente gostaria de fazer É que aproveitar o Natal E compre de pequenos empreendedores Ajude essas mães a estarem em casa Realmente cuidando dos filhos E produzindo Compre de quem realmente tá fazendo Compre de quem faz com amor De quem faz com as mãos Então não tem desculpa pra não ganhar dinheiro E pra não acompanhar o crescimento do filho Não tem desculpa Realmente dá pra conciliar E deixar fora o lado criativo Que a maternidade traz Então tá bem Muito obrigada, Cátia e Larissa Pela participação Então fica aí o convite Agora a gente continua falando Dando mais uma dica pra você Que tá aí do outro lado Do programa da comunidade Porque a Márcia Lasmar Separou aí uma dica especial pra você Dá uma olhada aí Priscila, você sabe que Sazon Sempre prepara prêmios especiais Pro pessoal de casa, né? E dessa vez não vai ser diferente Natal com amor Sazon Natal é época de festas E de boa comida E com o Sazon Tudo fica mais mágico E saboroso pra sua família Nesse período encantado Sazon vai presentear Você e a sua casa Basta enviar uma foto criativa Com o Sazon Pra você concorrer a prêmios Incríveis E mais Toda semana A melhor foto Vai ganhar uma linda cesta Recheada com produtos Agenomoto Esses aqui, olha E no fim de dezembro As três melhores fotos Vão concorrer a super prêmios São eles Primeiro lugar Uma TV LED 32 polegadas Segundo lugar Um jogo de jantar Terceiro lugar Um microondas A premiação vai ser No dia 23 de dezembro Uma sexta-feira Lembrando que o prêmio de novembro Vai ser juntinho Com o de dezembro No dia 23 Mas todas as semanas De novembro e dezembro Vai ter sexta Com produtos Agenomoto Sazon Pode variar Pode repetir Pri, me diz aí Quem é a ganhadora da semana Pode deixar a massinha Que já temos aí Uma ganhadora É a Lázara Oliveira Lá do Riacho Doce Ela foi quem ganhou Aí o prêmio Sazon E aí já tem como Colocar a foto dela Direto aí Pra quem tá acompanhando Olha só A Lázara E esse daí é o que? Um vatapá que ela fez? Não dá pra ver muito bem não Aqui pelo menos Do retorno Eu acho que é o vatapá Ela produziu alguma coisa Aí usando o tempero Sazon A gente vai pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Não sai daí não, viu? Te espero Tchau 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 Tchau